O homem nasce bom, é a sociedade que o corrompe. Oi gente, bem-vindos de volta ao Filosofares. Hoje vamos conversar sobre essa frase também muito famosa do filósofo Jean-Jacques Rousseau. Esse cara aqui, bem parecido com o ator brasileiro Marcos Pasquim. Jean-Jacques Rousseau foi um filósofo suíço nascido em Genebra no ano de 1712. Rousseau é um dos principais pensadores do iluminismo e ele se canonizou, ele entra na lista dos grandes filósofos da história da filosofia e do pensamento da humanidade por ser um importante contribuinte na tese do contratualismo social e também por se contrapor a Thomas Hobbes. Dentre as suas obras importantes, a gente encontra o Emílio, ou da educação, o contrato social, o discurso sobre a desigualdade entre os homens e também a obra de onde eu tirei a principal inspiração para essa frase aqui do começo, que é a carta a Christopher de Beaumont. Como eu falei, Rousseau também pode ser considerado uma espécie de contraponto ao outro pensamento contratualista encabeçado por Thomas Hobbes. E ao contrário de Hobbes, Rousseau defende que o ser humano é naturalmente bom, como a gente viu aqui no começo do vídeo. O estado de natureza do ser humano é visto por ele como uma harmonia idílica dos sonhos, que ele pode compartilhar com outras pessoas, em que ele vivia sempre em harmonia com seus próprios desejos e também com as outras pessoas. Apesar disso, Rousseau também defende o contrato social para organizar a sociedade e para significar, para reunir a vontade geral. Que isso vai ser um assunto para um próximo vídeo. Mas, para entender essa frase tão famosa que nem foi dita desse jeito por Rousseau, a gente precisa, obviamente, dos conceitos. Então, vamos começar pelo conceito de estado natural ou de homem no estado natural. Essa noção é apresentada pelo filósofo no seu livro Discurso sobre a Desigualdade entre os Homens. E, de uma forma mais popular, é conhecida como o mito do bom selvagem. Nessa concepção, Rousseau defende que, em um estado natural, sem contrato, sem civilização, sem organização e, principalmente, sem lei, os seres humanos são completamente bons e vivem em harmonia com a natureza, incapazes de executar qualquer má ação contra, inclusive, os animais. O próximo conceito é o conceito de propriedade privada. Ainda na sua obra Discurso sobre a Desigualdade entre os Homens, o Rousseau diz o seguinte, a propriedade privada, ela se trata de um dos primeiros elementos não naturais que surgem na humanidade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, a partir do momento em que alguém cerca um pedaço de terra e diz o seguinte, esse pedaço de terra é meu, e, por causa disso, por autoproclamação, ele se nomeia o dono daquele lugar, a desigualdade e a disputa entre os homens começam a existir. Ali, toda a intriga entre as pessoas passa a ser cultivada porque todos os benefícios que essa terra traz podem ser usurpados de alguns indivíduos. E aquilo que antes era de uso comum no estado natural, todo mundo podia usar, passa a ser de exclusividade de poucos, os donos da terra ou da propriedade privada. E, assim sendo, conforme a posse dessas pessoas vai aumentando, também aumentam as disputas, geram violência, guerra, e, portanto, ali o homem passa a se tornar mal. É a partir da ideia de propriedade privada que é instaurada uma relação de disputa e conflito entre aqueles que habitam a terra ou que disputam pela terra, já que são poucos os que se autoconsideram e se autodeclaram donos da terra. Então, esse privilégio acaba se tornando um poder perante aqueles que não são donos, que são, então, subjulgados. Além da violência dos proprietários como coerção mesmo sobre os outros, passa a existir entre eles a luta pelo poder, porque terra é poder, propriedade é poder, inclusive guerras e revoluções para que esse poder seja tomado. Assim sendo, a organização social traz a corrupção para o comportamento humano. Somente um contrato aceito por todos de forma igualitária e unânime pode reestabelecer um Estado bem próximo àquele de paz do bom selvagem. E é assim que Rousseau diz que, como nós não podemos voltar para o Estado natural, porque deles nos afastamos, nós precisamos agora tentar construir algo muito próximo deles, só que através da lei, através do contrato social. É importante também eu dizer que esse momento de homem natural é uma suposição do Rousseau, porque, historicamente, não dá para se encontrar esse momento em que não houve lei, em que não houve contrato. Mas o que ele está dizendo é o seguinte, se pudéssemos imaginar a sociedade sem essa lei, sem esse contrato, ela também seria sem violência. E você, concorda com Rousseau de que propriedade privada e a sociedade são a origem da maldade entre os homens? Ou você está mais do lado de Hobbes? Inclusive, fica atento aqui no canal que já já sai um vídeo também sobre a polêmica frase de seu opositor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí